De que noite demora, de que breve manhã vieste tu feitiçar De nuvens deslumbrar, de que sonho feito o mar Oh, de que mar não sonhar vieste tu feitiçar A ninhar-te ao meu lado De que fogo renascido, oh, de que lume apagado Vieste tu feiticeira, segredar-me ao ouvido De que fontes, de que águas, de que chão, de que horizontes De que neves, de que fráguas, de que cedes, de que montes De que norte, de que lina, de que desertos de morte Vieste tu feitiçar Inundar-me de vida Inundar-me de vida